Não pode te ajudar a adorar Nem não tem motivo só Canta, abandona nesse desmoque Não, 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 não tem o que ele faz Não é nisso por a mesma ferida Canta alto Vai Vai Canta alto Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Medido seja O nome do Senhor A ele é a glória A ele é a luna E o louvor A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória